Lá, 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 lá Quero de novo cantar O escar e me rezar O barulho para a mão Minha alma te chora Está vendo o meu fim Desde o meu coração, a sua moradia Já é demais o meu penar, é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar La, 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 la Quero de novo cantar Vamos lá Tristeza, por favor, vai embora Minha alma, está agora Está vendo o meu fim Pés do meu coração, a sua moradia Já é demais o meu penar, é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar LALAYA LALA Quero de novo cantar LALAYA LALAYA Aplausos 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 Obrigada.